Os gêmeos João Guilherme e Luiz Gustavo nasceram um dia antes das semifinais da Copa de 2002, ano em que o Brasil foi pentacampeão. Agora com 11 anos de idade, os irmãos esperam ver a seleção ganhar o Hexa jogando em casa. 2 a 0. 2 a 0. É isso mesmo. Golden and Madiuk. É um terceiro de Oscar, né? Apaixonados por futebol desde os 5 anos de idade, eles dão até dicas sobre a escalação da seleção brasileira. Pode botar 3 zagueiros, o goleiro claro, 4 meios de campo e 3 atacantes. Quem seriam os atacantes? Neymar, Hulk e podia variar um pouquinho. Ou se botava Fred, ou então botava algum no meio de campo que pode avançar para o ataque, pode ser meio centravante. Tipo Oscar, Ramírez, eles só me fazem gol. Enquanto os jogos não começam, os irmãos alimentam a ansiedade colando figurinhas no álbum da Copa. Até Marcelo, o irmãozinho caçula de 4 anos, entrou no clima. Ele também já torce pela seleção brasileira, mas tem preferência por dois clubes. É para o Vasco, da grama e também para o Botinha. Vasco, da grama ou da gama? Da grama. A partir dos 5 anos eles já se interessaram em fazer futebol. E a gente colocou na escolinha da escola e eles ficaram praticando futsal. Como você vê essa paixão deles? Saudável, né? Melhor do que estar aí nas ruas, né? No mundo de hoje é melhor eles estarem no esporte do que estar nessa tecnologia, deles passarem o tempo todo na televisão, videogame, computador. Então eu vejo isso como uma forma saudável, né? De eles brincarem. Enquanto os jogos não chegam, eles vão por aqui ensaiando o grito de gol. Gol! Gol!